Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Móveis, o sistema de controle financeiro pessoal mais bem avaliado do Brasil. Meu nome é Victor Leitão, eu sou especialista em finanças pessoais e o tema do vídeo de hoje é Home Broker. Calma aí, não se assuste não. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar o que é isso. O nome é meio esquisito, mas esta ferramenta pode te ajudar bastante a multiplicar o seu patrimônio. Porém, antes de mais nada, eu quero pedir que caso você seja novo aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Essa atitude é fundamental, porque ela nos ajuda a continuar levando conteúdo de qualidade sobre a educação financeira para você e para todos os outros brasileiros. Agora, vamos para o conteúdo. Roda a vinheta! Para aproveitar nosso capital da melhor maneira, não devemos deixar nosso dinheiro parado, principalmente se a intenção for atingir a independência financeira algum dia. Nesse sentido, uma excelente opção para investir, aumentar seu patrimônio no longo prazo e alcançar a tranquilidade financeira é a Bolsa de Valores. No entanto, quando falamos na Bolsa, o que está no imaginário da maioria das pessoas é aquela cena de tumulto e muita gritaria na hora de negociar ações. Graças à tecnologia, esse quadro deixou de ser realidade há bastante tempo e hoje todas as operações são feitas virtualmente. Dessa maneira, estando o investidor em casa ou mesmo fora do seu país, ele poderá realizar as transações da mesma forma. A popularização da internet tornou o processo de investir em ações bem mais fácil. O que antes só era possível por intermédio de um operador, hoje pode ser realizado por um foro de casa ou de qualquer lugar, com o seu computador ou até mesmo com o seu smartphone. Sabe como isso é possível? Utilizando o Home Broker. Mas o que esse termo significa? Lembra que eu fiquei de te explicar até o final do vídeo? A tradução literal para o português é Corretor de Casa. Isto é, o Home Broker levou a função do antigo Corretor de Ações para dentro da sua casa. Na prática, ele é a conexão entre o investidor, a sua respectiva corretora e a Bolsa de Valores. Por meio dessa tecnologia, é possível comprar e vender ações, controlar sua carteira de ações e o saldo financeiro, além de acompanhar as ordens de compra e venda enviadas para a Bolsa. Um grande diferencial dessa interface é a possibilidade de visualizar todas as portações em tempo real. Desse modo, um investidor pode acompanhar as oscilações diárias de um ativo para então tomar suas decisões de compra e venda. Agora, eu vou te mostrar as vantagens do Home Broker e como você pode usar essa ferramenta, em três passos simples. Ao negociar ações, é preciso agilidade para aproveitar as melhores oportunidades de negócio. E com o surgimento do Home Broker, essa tarefa ficou muito mais fácil, pois não é mais necessário entrar em contato com a corretora para fazer um pedido de ouro. Você pode realizar suas próprias ordens de compra e venda, com total autonomia e em questão de segundos. Sendo assim, elimina-se o tempo gasto para entrar em contato com a corretora e aguardar o atendimento de um operador, para que só então você pudesse dar início ao processo de compra e venda de ações. Por isso, é comprovado que o Home Broker tornou o processo de investimento em ações bem mais ágil. Tudo o que você precisa para utilizar o Home Broker é um acesso à internet. Portanto, você pode utilizá-lo em casa, durante viagens ou em qualquer outro lugar que você queira. Isso permite que você tenha um maior controle sobre a sua carteira de investimentos, uma vez que você poderá acompanhá-la a qualquer momento. Hoje em dia, há ótimas opções de plataformas, que funcionam inclusive pelo celular. Assim sendo, com poucos cliques no smartphone, você poderá operar na bolsa, a caminho do trabalho ou mesmo durante a pausa para o café. A redução dos custos para operar é mais uma vantagem de utilizar a tecnologia para investir. Já que as operações são feitas pelo próprio investidor utilizando a internet, a taxa de corretagem é menor do que as taxas cobradas para transações feitas através da mesa de operações. As corretoras conseguem reduzir o custo das transações feitas pelo Home Broker justamente porque não é necessário ter operadores para executar as ordens. Fazendo uso do Home Broker, você pode acompanhar bem de perto suas operações para saber se as suas ordens já foram executadas, por exemplo. Você também tem acesso a dados administrativos com o seu saldo financeiro e pode checar a sua carteira de ações sempre que quiser. Para começar a utilizar o Home Broker, é necessário estudar o mercado de ações e a própria plataforma. Seu sucesso virará um erro de muita prática e conhecimento. É importante aprender como investir em ações, pois existem muitos conceitos e técnicas nesse meio. Mas a partir do momento que você os domina, pode utilizá-los para te auxiliar a encontrar as melhores oportunidades e realizar lucros. Para operar na Bolsa de Valores, é preciso abrir uma conta em uma corretora de ações. Todo Home Broker está atrelado a uma corretora, mesmo que não seja a plataforma exclusiva da corretora em questão. Logo, se você deseja realizar suas próprias operações, escolha uma corretora de confiança, analisando diversos critérios que vão muito além do preço. Pense se os produtos e serviços prestados condizem com as suas expectativas e pesquise as ferramentas oferecidas. Uma vez escolhida a sua corretora, para começar a operar, você deve abrir a sua conta e ativar o seu Home Broker. Depois disso, as suas ordens de compra e venda serão enviadas para a sua corretora e transmitidas para a B3, que é a principal bolsa do Brasil, antiga BMF Bovespa. Antigamente, era realmente complicado investir na Bolsa aqui no Brasil. Talvez até por isso, apenas 0,3% da população brasileira investe nela, enquanto que nos Estados Unidos, mais de 65% da população investe em ações. No entanto, você viu como é fácil utilizar o Home Broker? A ferramenta é excelente para quem quer acompanhar os investimentos de perto, tornando o ato de investir algo bastante autônomo e descomplicado. Um último conselho para quem quer fazer uso da ferramenta é lembrar-se que ela é acessada apenas via internet e depende da rede para funcionar. Portanto, é indispensável que você cuide da proteção dos seus dados de acesso e também da escolha da conexão de internet que você utilizará. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais este conteúdo em formato de vídeo que a gente criou aqui no canal do Mobius no YouTube. Queria pedir também que, caso você esteja acessando o canal pela primeira vez, já se inscreva e ative o glorioso sininho. Essa atitude é muito importante para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho de levar a educação financeira para todos os brasileiros. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho